Santiago era o nome de um pastor de ovelhas que vivia na Espanha e Andaluzia, e que depois de 2 anos pastorando, começou a ter sonhos seguidos sobre um tesouro, e é na busca desse tesouro que se encontram valiosas lições tiradas desse livro. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos ficar com a resenha do livro O Alquimista, de Paulo Coelho, o livro mais vendido mundialmente por um brasileiro. E na busca por explicações sobre seus sonhos, Santiago encontrou o rei, o rei de Salém, que contou uma história. Existia um jovem que queria saber como encontrar a felicidade, e foi à procura do palácio de um conhecido sábio. Chegando lá, ficou maravilhado com a quantidade de riqueza do palácio, e ao fazer a grande pergunta ao sábio, o grande sábio disse que não tinha tempo naquele momento e que era pra ele voltar dali a duas horas, mas que aproveitasse para conhecer o palácio, com uma única condição, que enquanto ele andasse, que carregasse uma colher com óleo e que não a derrubasse. Duas horas se passaram e o jovem voltou ao sábio, com a colher perfeitamente intacta. Nesse momento o sábio perguntou, então você conseguiu ver todas as belezas do meu palácio? O jovem envergonhado confessou, fiquei tão preocupado com a colher que esqueci de apreciar as belezas do seu palácio. E o sábio disse, é aqui que se encontra o segredo da felicidade, e ele está em nunca se esquecer da colher de óleo e ao mesmo tempo olhar todas as maravilhas do mundo. Uns querem tanto aproveitar a vida que não alcançam seus sonhos. Outros estão tão obstinados a alcançar seus sonhos que nunca aproveitam a vida. Grande ideia 1, viva todas as maravilhas do mundo, e nunca se esqueça da colher de óleo. E com os conselhos que Santiago conseguiu com uma cigana e com esse rei, ele seguiu em busca do seu tesouro, que se encontrava nas pirâmides do Egito. Sendo assim, ele partiu em busca do tesouro e chegou até a África, onde encontrou um mundo totalmente diferente, onde as pessoas se vestiam de forma diferente e falavam uma língua diferente. Sendo ingênuo, foi uma presa fácil de um ladrão, que o deixou completamente sem dinheiro. Pronto, tudo que ele havia conquistado como pastor havia evaporado no primeiro dia da sua aventura. E é aqui que mora a grande ideia 2. A história dele podia ter acabado agora, se ele se enxergasse apenas como um coitado que foi assaltado, mas não, ele olhou o mundo como um aventureiro em busca de tesouro. Então, grande ideia 2, enxergue a vida em termos de possibilidades, não de fracassos. E Santiago segue a procura do seu tesouro, tendo muitos altos e baixos nessa trajetória. E eu digo, é fácil dizer que tudo está valendo a pena quando as coisas estão dando certo. difícil até era a coragem de agradecer as lições aprendidas quando estamos no fundo do poço. Santiago passa por muitos apuros no decorrer da história, mas como ele mesmo disse, enquanto procurei meu tesouro todos os dias foram luminosos, porque eu sabia que cada hora fazia parte do sonho de encontrar. E o livro nos fala sobre a sorte de principiante, aquela sorte que nos acompanha no começo da nossa jornada, e que nos dá aquele pequeno impulso, mas essa sorte passa, e o que fica são as provas do conquistador. Somos invariavelmente testados para ver se aprendemos as lições que a vida nos oferece. É um caminho por muitas vezes muito árduo, mas quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que você possa realizá-la. Grande ideia 3, ouça seu coração e dê ao mundo o melhor que você possa dar. E essas foram 3 grandes ideias do livro O Alquimista, um livro com algumas outras grandes ideias, mas que não podem ser colocadas aqui para que não estrague a leitura. Indico a todos. Grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor.